Dá uma olhada nessa história que nós vamos mostrar agora no quadro DNA Hora da Verdade. A Camila estava grávida de um mês quando Tales foi assassinado. Hoje a criança vive com a avó Cristina, que precisa fazer o teste de DNA para provar que o filho dela é pai dessa criança. O coração dela não tem dúvida, mas agora é a Hora da Verdade. Vamos conhecer a história. O DNA Hora da Verdade de hoje conta a história da Camila e do Tales, um casal de namorados. O Tales, filho da Cristina. Moravam juntos o Tales e a Camila. A Camila estava grávida de um mês quando, de repente, o Tales foi assassinado. A Cristina, então, ficou bem perto da Camila. A Camila foi morar com a mãe dela, mas a Cristina sempre próxima, sempre acompanhando cada etapa da gravidez. O menino nasceu, hoje a criança está com 4 anos de idade, e a Cristina sempre perto, sempre dando suporte. Quando a criança fez 2 anos, inclusive, a Cristina pegou a guarda dela. Agora, ela quer fazer o exame de DNA para comprovar que o Tales, filho dela, é o pai mesmo dessa criança de 4 anos, para colocar ali no registro, né, Cristina? Vocês não têm dúvida de que o menininho de 4 anos é filho do Tales, é o seu neto? Não, não tenho dúvida nenhuma. Porque, desde quando eles namoravam, eu estava acompanhando tudo isso, né, toda a relação deles. E, no nascimento do Gabriel, também fizeram o exame de sangue, né, que, inclusive, é o mesmo sangue do pai, né, O negativo. E, com o passar do tempo que ele foi desenvolvendo no crescimento, foi como se eu tivesse tido o meu filho de volta. É, porque eles são muito parecidos, muito mesmo. Então, dúvida eu não tenho, eu só quero, né, que ele tenha um registro com o nome do pai. E agora ele mora com você, né, você tem a guarda da criança. Como que foi essa situação, Cristina? Explica pra gente. Eu e a Camila, a gente sempre teve uma relação de amizade, respeito, né, ela sempre me respeitou. Então, assim, com essa amizade, a gente foi criando aquele carinho, aquele laço, né, devido ao meu neto. Então, com o passar do tempo, eu sempre junto, né, eu levava ele pra minha casa, quando ele era bebê, né. Então, assim, sempre junto, num belo dia, eu falei, Camila, passa a guarda pra mim, vamos tentar criar ele aqui em Goiânia, porque, inclusive, ela é de Nerópolis, né, e lá não estava muito bem pra ele. E todas as vezes que eu ia deixar ele lá, que ia embora, ele ficava chorando, né. E aí, com o passar do tempo, ela foi, me passou a guarda, inclusive, ela mora perto da minha casa, né, justamente pra gente estar criando ele junto, né, dando todo o amor e carinho, porque, não digo suprir a falta do pai, porque ele não conheceu, né, o pai. Então, não tem como você falar de algo que você não viveu. Mas, dando todo o amor e carinho, porque tanto ele ama ela demais, como ele também me ama demais, né. E como que é essa relação sua com a criança? O menino, ele te chama de mãe, te chama de avó, como que é? Não, não, ele me chama de vovó e chama minha filha de mamãe, meu genro de papai. Então, assim, essa, a nossa relação é uma família mesmo. Ele sente, ele sente em casa, né. Então, assim, ele é muito apegado comigo, quando eu saio, ele fala que vai sentir muito a minha falta, me beija demais. Então, assim, a minha relação com ele é fantástica. E ele tem duas mamães, então, porque ele chama também a Camila de mãe. Sim, ele ama demais a Camila, ele, inclusive, ele fala mamãe Camila e mamãe Dinda, que é a minha filha, né. Ele, ele tem as duas como mãe, mas, assim, a Camila é a mãezona, né. E a minha filha é a mãe, mas aquela mãe, assim, a minha mãe protetora, minha mãe que está sempre do meu lado. Não que a Camila não esteja, porque a Camila está sempre presente. Mas eu acho que ele vê, assim, eu tenho três casas, né, da minha avó, da minha mãe Camila e da minha mãe Tainara. A gente observa, então, que existe sentimento, muito sentimento envolvido, então. Essa criança está sendo bem cuidada, amada. Por que vocês decidiram, então, fazer o teste de DNA? A gente decidiu fazer o teste de DNA porque o juiz não libera para fazer o documento dele, por o Tales como pai, reconhecer, né, como filho do Tales. Então, a gente está fazendo o DNA para ver se consegue, né, chegar até o juiz, para ele poder liberar para fazer a certidão de nascimento com o nome do Tales. É só uma questão mesmo de formalidade para cumprir ali com a lei, mas vocês não têm dúvida nenhuma de que essa criança é filha do Tales, é sua neta? Não, não tenho dúvida nenhuma. Bom, a Cristina está com a gente aqui. Tudo bem, Cristina? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? O Cairo Siciliano, diretor do Laboratório Biocromo. Tudo bem, Cairo? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Enquanto eu estava passando a reportagem, eu estava conversando com a Cristina aqui. Eu acho que essa, tipo assim, eu fico tão feliz quando a gente vê, né, Cairo? Essa criança parece que é cercada de tanto amor, porque assim, a Cristina é avó. A Cristina fez de tudo para que a mãe da criança viesse de Nerópolis e morasse perto da casa dela para ter contato. Então, a criança tem a avó, tem a mãe e tem a tia que a criança chama de mãe também. É. Então, na verdade, são quase que três mães ali. Três mães e um pai, porque meu genro ele chama de papai também. Sério? Sério. Agora, o porquê que você fez de tudo para que essa criança viesse morar pertinho de você? É porque, assim, é que nem eu tinha falado antes. Ele não supre o lugar do meu filho, porém, é um pedacinho do meu filho que ficou. Né, assim, e a aparência dos dois é impressionante. Eles são muito parecidos, sabe? Até a personalidade, tipar sanguínea, fisicamente, né? Então, assim, me traz aquela força para continuar. E, assim, ou seja, é uma criança muito amada na família. É, muito amada. Em toda a família. Quando o seu filho morreu, a criança tinha apenas um mês de vida na barriga da mãe, né? Sim. Ele até escolheu o nome dele antes de falecer. Ele escolheu, tipo, o nome dele meio-dia. Quando foi cinco horas da tarde, ele foi assassinado. Foi no mesmo dia, ele escolheu o nome. E estava muito feliz, muito mesmo, sabe? Porque o sonho dele era ter um filho. Ele era casado com a mãe da criança, como é que era? Eles viviam juntos. Viviam juntos, né? Sim. Aí, claro, quando a criança nasceu, já tinha ali oito meses que seu filho tinha falecido. Sim. E na cabeça de vocês, não tem dúvida de que ele é o pai? Não. Na minha cabeça, particularmente, porque eu convivi com eles, né? Vivendo junto. Inclusive, eles viveram um mês na minha casa. Depois, eles separaram a casa deles. Mas, eu não tenho dúvida. Nesse caso, Cairo, como o pai é falecido, como é que foi feita a investigação? Então, na verdade, foi mais um caso que a gente está tendo bastante aqui, né? Com parentes do suposto pai. Um caso que a gente chama de reconstrução genética. Nesse caso, foi com a mãe do suposto pai e o pai do suposto pai. Seriam os supostos avós da criança. Então, no caso, participou a Cristina. Cristina, a Cristina, o pai do suposto pai, o pai do seu filho. Os dois avós, né? Os dois supostos avós. E a mãe da criança e a criança. E aqui, então, ou seja, a mãe da criança, primeiro vocês comprovam a maternidade, né? Ela é mãe da criança, depois parte para a paternidade. A gente separa aquilo de material genético que é da mãe com o perfil da mãe, né? Que eles são parecidos, eles são semelhantes, a gente consegue fazer esse vínculo. E a outra parte, obrigatoriamente, é paterna. Aí nós analisamos com o perfil dos supostos avós. Como é que era o relacionamento do seu filho com a mãe da criança? Assim, eles tinham uma vida... A convivência deles, um com o outro, era muito boa. Era dois meninão. Brincava o tempo todo. E... Era como se... A Camila falou que eles planejaram a gravidez. Que o sonho dele... Como o sonho dele era ter um filho, então eles planejaram, né? E... O seu filho nunca teve, assim, desconfiança de nada? Nunca teve... Não. Eles viviam juntos? Viviam juntos. Moraram na sua casa, depois foram montar a casa para eles? Isso. E... Ele nunca... Era um relacionamento tranquilo deles? Sim, era um relacionamento tranquilo. Porém, eles viveram juntos três meses. Nesses três meses... Ela engravidou. Ela engravidou e até onde você sabia, ou você sabe, era tranquilo. Sim. A família tem algum tipo de preocupação, assim... Será que ele é ou não é pai? Ou vocês acham que vai ser meramente uma formalidade de comprovar a paternidade? Eu acho que é meramente... É... Formalidade. É. Só para... A mãe da criança fala o que sobre o relacionamento com o seu filho? Como assim, um relacionamento... Era tranquilo, não teve... Bem tranquila. Ela me tem como a mãe, porque, assim, a gente sempre teve uma relação tranquila, sabe? De amizade, carinho. Cristina, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você está preparada para esse exame de ser... Não, você não é a avó biológica da criança? Não estou preparada, porque, assim, a minha certeza é tanta que... Mas a certeza é no sentido de a criança se parecer com o seu filho? Sim, também. Agora, isso é muito relativo, né, Cairo? Que nem sempre... Já teve, inclusive, história de criança com a mesma mancha do pai na pele e depois comprovar que não era, né? É, essas semelhanças morfológicas, físicas, enganam bastante, às vezes. Então, às vezes, o fato de se parecer, a criança se parecer com o suposto pai, já tem casos que não comprovam que é, né? Muitos casos, muitos. O que mais se parece com o seu filho? O que essa criança mais se lembra ou se parece com o seu filho? É, fisicamente, ele lembra demais. Inclusive, tem uma foto do meu filho que ele olha e fala, Vovó, essa aqui é eu. Porque, assim... Seu filho pequeno, você parece muito com ele. Exatamente. E o comportamento? A personalidade é igual. É impressionante. Mas... Se o exame disser, essa criança é realmente seu neto biológico, o que vai mudar na vida de vocês? Nada. Só mente concretizar o que eu mais quero, que é o documento dele. É ter o nome do seu filho na setidão de nascimento. Se o exame disser que você não é avó biológica, você já tem toda uma história construída em volta ali. A minha história com ele não vai mudar, porque o meu amor por ele é independente de qualquer coisa. Tá preparada para o resultado? Tô. Tô preparada. Qualquer que seja o resultado? Qualquer que seja o resultado. É uma mulher forte, guerreira, que aguenta o tranco aí? Com certeza. Tá nervosa? Vai um pouco. Pra você que tá ligando a TV agora, a Cristina, o filho dela foi assassinado e a companheira dele estava grávida com um mês. Estava grávida de um mês. No dia que ele morreu, ele escolheu o nome da criança. Ele nem sabia sexo, já tinha escolhido o nome. Escolheu o nome, tanto o nome feminino quanto uma... Ah, então se for menino, vai ser o Tales. É. Não, se for menino, é Gabriel Cristian. É o Gabriel. Se fosse menina, era Maria Luísa. Então ele escolheu o nome da criança. Isso. Quando ele descobriu que já estava grávida de um mês. Uhum. Aí a criança nasceu, a mãe da criança vivendo em Nerópolis, aqui na região metropolitana. A Cristina fez de tudo, de tudo mesmo, né? Pra que ela viesse, se ela viesse pra Goiânia, né? Sim. Então hoje a mãe da criança mora próximo à casa da Cristina, pra que ela pudesse ficar ali bem próximo. Uma criança continua chamando a Cristina de avó, continua chamando a mãe de mãe, mas ganhou uma outra mãe, que é a filha da Cristina, que no caso seria a tia da criança, que também que ele chama de mãe, né? Sim. Então ele tem duas mães e uma avó por perto ali. E um pai. E um pai que é o tio, né? O marido da... Sim. Então ele tem ali, é muito amada essa criança, só que como a criança nasceu, claro, o pai já tinha morrido aí, e aí não pôde colocar o nome do pai na certidão de nascimento. E agora é isso que a Cristina quer, né? Ela precisa comprovar através de um exame de DNA, de que ela é a avó biológica da criança, de que o filho dela é pai da criança, e aí vai legalizar tudo. A gente estava até conversando aqui que muitas vezes, muita semelhança não quer dizer muita coisa. Exatamente. E nós tivemos até caso de pai negro e filho loiro, né? Filho branco. Filho branco. Então assim, isso não tem muito que ver com a história. Mas vamos acabar com essa dúvida? Vamos. E aí? De 0 a 10, quantos por cento você é a avó dessa criança? 10. 10? Ela está confiante. Está preparada para tudo? Sim. Para tudo mesmo? Sim. Porque é igual eu te falei. Independente da resposta, ele é o meu neto e pronto. O Cairo Siciliano, do Laboratório Biocroma, vai dizer agora para a gente, a Cristina é ou não é a avó biológica dessa criança que hoje tem que idade? Quatro anos. Quatro aninhos. Quatro anos tem a criança. Cairo, conta para a gente. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético, entre o filho investigante, o Gabriel, e os parentes do suposto pai, é existente. Corresponde a 99,99%. Falei! Ai, vou ser a avó, mulher. O Cairo vai te entregar. Esse é o documento. Obrigada. De nada. Com esse documento, Cairo, agora é só ir lá para formalizar a... Absolutamente. Um laudo científico, não tem quem negue. Então, esse documento, esse laudo agora, vai lá no cartório, já buscar o cartório, né? A gente estava até conversando antes, eu só não tenho a certeza, estou confirmando para ela, se tem a necessidade da atuação de um advogado ou não nesse processo. Mas, de qualquer forma, já é um documento necessário, né? Sim, exatamente. E aí, olha para aquela câmera 4 ali, Cristina. Manda, fala alguma coisa para esse neto. Agora, neto, pode bater o peito e dizer que é seu neto. Eu te amo demais, neném da vovó. Eu amo demais meus netos, viu? Nossa, meus netos e minha filha é tudo. Tudo na minha vida. Parabéns pelo amor e tudo que você fez, né? Por esse neto. E também, como é que é o nome da mãe da criança? Camila. Camila, primeiro, parabéns também a Camila, porque é o seguinte, a Camila entendeu, né? Mudou de cidade para que a criança crescesse ao lado da família paterna também. Parabéns, viu, Camila? Pela, né, Caio? Porque ela poderia simplesmente, ela tinha a guarda, eu moro onde eu quiser, os avós, quando puder, vão ver a criança, né? Uma responsabilidade afetiva, né? Afetiva, né? Parabéns, viu, Camila, você compartilhar o amor da família paterna com essa criança também. Leva um abraço para toda a família. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigado mesmo, Caio. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pela atenção. Olha isso aí por aqui, muito obrigado, viu? Que bacana a gente ver uma criança tão amada, né? Com duas mães, uma avó, um pai adotivo ali. Que legal a gente ver uma criança cercada por tanto amor. Obrigado, seuaki é cidade tentando não apavor. E uma pessoa que era sua... Se você, você que eu faço, ela era uma criança. Ele voltou! Ele voltou vos ett encuentra.